Fala pessoal, tudo bem com vocês? Max Verstappen e Lando Norris disputavam a primeira posição quando acabaram se tocando. O piloto da Red Bull foi para os boxes e voltou na quinta posição. Considerado culpado pelo toque, ele recebeu uma punição de 10 segundos que nada mudou no seu resultado, já que ele tinha grande vantagem para o piloto de trás, que era o Nico Huckenberg. E depois da prova, ele foi avisado da punição no rádio e aparentemente não concordou muito. Ok, recharge on and fail AC4, por favor, Max. Max, heads up, você foi dado um 10 segundos para o piloto da incidente com Lando. Just em caso você quizá sobre isso depois do rosto. Claro, claro, isso é ridículo. Você pode simplesmente sentar a esquerda e direita, o que você quer que eu faça? Sim, ele não se comportava corretamente lá, Max. Então, sim, despeitamente desculpado, especialmente aqui. Mas você fez o seu melhor. Sim, eu quero dizer, o rosto de rosto também é só fome, para ser honesto. Não tem coisas para melhorar, mas é o que é isso. Sim, eu quero dizer, o rosto de rosto da incidente com Lando.